Cavalheiros, aqui é o mendigo jogando Infernax. Ô mendigo de novo Infernax, cara, eu não aguento mais. E pô, né, cavalheiros, me desculpe logo a vergonha alheia, mas é o seguinte. Ninguém aguenta mais Infernax, que conversa. É porque ainda falta coisa pra mostrar. Eu já zerei no final bom, no final melhor, no final ruim, no final pior. E, né, mostrei os personagens que liberou, as coisas que foi liberando, mas ainda falta uma coisinha. Vamos carregar esse arquivo aqui do Igor. Por que ficou noito? Porque é o seguinte, é o seguinte. O que é o seguinte? Teve uma coisa que eu não mostrei. O Padre Gregor, quando você faz o exorcismo, aquela quest do exorcismo, né? Ele disse pra você ir ver ele, que ele quer falar uma coisa. Ele falou uma coisa sobre o mal nunca vai acabar, e o único jeito de acabar com o mal é... É fazendo uma coisa lá pra ele. Ele diz o material que você tem que juntar. Ele diz que você tem que pegar isso tudo, né, que a gente já tem aqui nessa campanha. O que eu espero, é que a campanha 100% no modo bom. Aqui pra dar as lojas. Aí ele fala pra você trazer pra ele o Necronomicon e um monte de coisa. Aí beleza, aí a gente vai com isso lá, né? É o que eu não quis mostrar. Mas agora vamos lá. Porque ainda temos coisa para ver. É uma coisa bem legal, acho que ele aqui eu deixei por último aí. É que é o próprio vídeo, porque é um final especial. E era mais fácil eu ter ido do outro lado, cara. Era pra eu ter ido naquela outra cidadezinha e dado uma subida. Como é que o cara zerou tanto ainda, né? Não aprendeu. Mas é assim mesmo. Aqui, bem rapidinho. Era só ter ido lá embaixo, velho. Na cidade de Torra, né? E eu... Dá uma subida pra cá. Já tava lá. Se eu não tivesse vacilado. Mas também se tivesse o meu... Cavalo. Cavalo. Tem que fazer referência ao cavalo a todo vídeo. Senti saudade, cavalheiros. Do nosso Infernatis. Do nosso Juguinho aqui. Pô, foi tão legal essa nossa aventura. Estamos no despedido dela. Nesse final especial aqui, que é bem da hora. Tô trazendo tudo aqui pro tal do Gregor. Que é aquele padre esquisitão. Cara, eu sempre achei que tem uma coisa esquisita com ele, né? Vamos ver agora. Vejo que tem tudo que precisamos. Tem certeza de que está pronto? Sim. Até que enfim. Dei-me o livro. Agora podemos começar. Vou te enviar para onde seu oponente está escondido. Ou melhor, para quando? Vou preparar as gerações futuras da minha ordem para sua chegada. Estaremos te aguardando sempre preparados para a batalha final. Ele vai mandar. Chega agora. Prepare-se. Ele manda você para o futuro. Gregor, há tempos aguardávamos por você. Gregor previu sua chegada. É chegada a hora de dar-lhe a arma definitiva. Esta arma foi benzida e passada por gerações da nossa ordem. Eu digo que o capeta não aguenta um tiro na cara mesmo, não. O jeito de eliminar o cão é com arma. Tenho dito. O jogo Doom sempre foi assim. E esta relíquia pode te ajudar na batalha contra Azazel, o caído. Eu assumo daqui de dentro. Esse filme não é muito da hora, cara. Pronto, estamos no futuro. Olha lá. O futuro com os controles de contra, velho. Olha lá. Com a melhor arma do jogo aí. As magias têm efeito aqui ainda? Coziquinha da hora. Olha lá. A arma vira spread, né? Vou calar a boca, porque essa música é muito daorinha. Ih, deixa eu não calar a boca, porque é pra jogar. Opa, depois a gente... Depois... Eu sei o que eu ia dizer agora que eu interrompi o meu silêncio. É o seguinte. Ainda faltava demônio, velho. Era pra ter mostrado o livro. Tem um livro de coleção de demônio, né? Aí quando o cara, depois de ter zerado isso tudo, ainda tá faltando bicho. Cadê a biblioteca? Porque era pra eu mostrar aqui ainda da demonologia, tá vendo? Você zera e ainda tá faltando bicho. Eu digo, cara, e onde diabo o cara arranja esses bichos, cara? Como é possível? Já zeramos no bom, no ruim, no pior. De todo jeito, ainda tava faltando bicho. Cadê? Cadê a sessão do futuro? Olha lá, tá faltando coisa aqui ainda, né? Demônio assim, eu... Pô, mas pra mim que tinha mais, porque a gente tá matando tanta coisa aqui. Mas olha lá, tá faltando bicho ali ainda. Opa, olha lá, outro bicho do futuro ali. Foi uma olhada melhor pra ter mostrado o 100, né, pá? Pra mostrar que faltava muito curso. O que você já viu aqui? Ih, posso que cair no buraco. Cadê este porrinha maligno? A gente trouxe arma. Ele tá no futuro, cara. A gente trouxe arma. A gente pegou armas do futuro. Mais um cão. É o caído. Azazel, o caído. E não é tão demônio futurista também. A arminha ali quebrou. É a arma do laser, se eu não me engano. Ah, mas os olhos que soltam o laser ali. Essa apelação aqui também, meu velho. Você não aguenta o tranco de bala spread do country. Adiós. Por acá, vamos com o mal. Futuro completo. Após a sua pesada batalha, Igor derrotou Azazel, o caído. Ihá! Deixando-se levar pelo momento, Igor triunfantemente celebra o fim de uma longa jornada. É o final perfeito pra quem tá nessa maratona de Infernax. Após exterminar o grande mal, Igor cavalga ao pôr do sol rumo a qualquer futuro que o destino lhe reserve. Vamos cavalgar com o cavalo do futuro. Oh, yeah! Madness at core of time. Viaja ao futuro e derrote Azazel. Mais um final, cavaleiros. Tá vendo aí? E ainda tem coisa pra ver, cara. Os personagens cada um tem final, mas os finais acabam sendo meio que os mesmos, né? Então eu não vou fazer de novo ainda. Tipo daqui, eu vou esfriar um pouco de Infernax. Daqui a um ano, dois. A gente volta e zero com os outros personagens, né? Pra não ficar na mesma coisa. Mas vamos dar um tempinho de Infernax. Mas deixa eu mostrar o que a gente acaba liberando ainda. Vamos ver. Isso aqui é uma coisa bem legal. Temos aqui, justamente pra isso, a gente ganha o Inferno Power. O caminho do futuro é o volume 1. Vamos lá ver o nosso novo Inferno Power. Fala do Sr. Tankred. Fala do Pico de Galho, que é o Cadento. O olho do jogo tá todo depois do cara zerar, né? A história todinha do jogo, mano. Detalhes. Aí temos aí... Ok. Uma tretazinha. Você sabe o que fazer. Cima, cima, baixo, baixo. Esquerda, direita, esquerda, direita. BA. É uma tretada do Contra, né? O código Konami. Pra quem não lembra, pra quem não sabe. A gente volta pro menu e faz. Esse jogo é muito foda, cara. Oh, yeah. Vamos atacar agressivamente. E cadê minha tradução, meu rei? A gente começa com 30 vidas, né? E adivinha? Aqui é o modo campanha desse personagem, que é o Maxim Gun, eu acho. Que é parecido com o Machine Gun. É o modo do jogo todinho, né? Só que agora você vai com o personagem do... Dando tiro. Ele tem todos os objetos pra ele também. Ó, as magias. Missão. As cordas de herói. Tá vendo? A arma. A bala vai mudar. A armadura dele é a camisa. Ele é um personagem novo. Deixa eu dar só uma salvada pra ficar gravado lá os personagens que a gente juntou. Mas lá, não tem nem graça, né, meu? O modo na bala, o pau do demônio na macetada já não aguentava o tranco. Na bala, muito menos. Eu vou ter pena do cão, rapaz. Eu vou sentar ali ao dedo nessa porra. Ih! Calma, véi. Só um civil, hein? Ah, Admi! E ainda tem aquela parada de escolha. Você pode jogar tanto pro lado do bem como pro lado do mal ainda, né? Vamos ajudar só pra aparecer o chefe aí. Pra ver que o chefe não vai ter chance. Ele vai ter uma bala mesmo. Não, por favor, estudar. Se eu corri e o pai monsuora chegou, vai ser na bala. Quase que ele me pega aí nesse desgraçado, rapaz. Chove tripa de um jeito ou de outro, querendo. E aí, moço. É Maxim Gun, olha lá. Maxim Gun, parece que é Maxim Gun, né? Eu acho que ele tá morto o suficiente. E é o único jeito de jogar com esse personagem, né? Ele tem 30 vidas permanentes, que é muito, né? O cara, por perder 30 vidas, né? Tem que ser muito zero ela. Dá pra aprimorar. Bora aumentar a força da bala aí. E eu vou só salvar. Posto aí os personagens que a gente já fez. Acho que já liberou tudo, né? Deixa pra zerar no próximo ano aí. A gente vai zerar com esses personagens. Porque já deu de Infernax por enquanto. Vamos ver a biblioteca aqui pra ver que já lotou de... Completo. Ainda já tá faltando bicho, quer ver? De algum final aí. Eu passei rapidinho. Não, realmente, realmente está completo. Pronto, cavalheiros. Isso aí é quase um cento seto. Tá faltando muito livro aqui. Ainda tem uns extras, mas eu, né? Não vamos abusar de Infernax ainda, não. Só voltar aqui pra gente ter uma olhada no nosso menu bonito. Pegamos os livros aí. Foi, né? Uma bela de uma jornada. Veja aí. O livro, o Ardacão, o Sr. Antonio, o Accedor, o Maximgan. Imagina que... Deixa eu ver que falta, cara. Não tô lembrando de faltar nenhum, não. São três extras, né? Cinco no caso, com o do bem e o do mal. Foi isso aí mesmo, cavalheiros. Foi realmente um prazer. Agradecer aos senhores que assistiram aí até o fim. Agradecer primeiro aos membros do canal. Que são os ajotas do mendigo aí. O da Arcoelho, o da Arcoolf. E, né? O Matheus. Muito obrigado, cavalheiros. Eu não estou fazendo nada pros senhores ainda. Mas eu planejo fazer aquela live lá. Para os membros, né? E vamos agradecer aqui quem assistiu a série, né? Até agora. Porque eu só pensei em que episódios... Quem assistiu aí. O Sr. Antonio, muito obrigado. Sr. Antonio, ferramenta já ali jogando, né? A Luluzinha, o Jimbo, o da Arcoolf. Que também, além de agiota, ele está assistindo aí esse desgraçamento. Muito obrigado, cavalheiros. Nossa série de Infernax e Floragem do Mendigo acabou. Mas a gente vai arranjar outra coisa para jogar já já. Agradecer de novo. Muito obrigado. Até a próxima aí, né? Iiiiiiii...